Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivaço. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivaço. Olá galera, TV Tony Bahia, quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivaço. Quem sabe não faz ao vivo, faz ao vivaço. Aqui é Ariel, cantor da banda dos primos, estou passando aqui para dizer que quem sabe não faz ao vivo, faz ao vivaço. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivaço. Não é isso meu parceiro Tony? Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivas TV Tony Bahia Notícias, quem sabe não faz ao vivo, faz ao vivas Alô galera, aqui quem está falando é o cantor Marcinho Moreno Quero dizer que eu também estou ligatinho na TV Tony Bahia Quem sabe não faz ao vivo, faz ao vivas Quem sabe não faz ao vivo, faz ao vivas